Pedido em torno a Rússia, deputado bancário da Freitlin, Antonino Bianco, de Rússia Plenária Samarane, membro do Parlamento, recomenda a questão relacionada ao número caso de surto COVID-19 em Beladao Clácon e na nação vizinha de Indonésia, onde fomos ameaçam o Timor-Leste. Agora, Itarê, Indonésia, vizinho de Makasslio, será que o Timor é tudo território da Belé? É o mínimo, sendo que져 o policiaire, se por que des fermos territorios é livre? É o Dona, é o problema, está aipples charged, não é? Isso tem que ser obrigada com a này, Também é que o estado de emergência, a Constituição, tem um limite de circulação. Se lá é uma rama e rama, estamos mais no Timor, então depois vamos lá fora. Além do deputado Marito Mota-Moss, suzeria para o governo, atuou a atenção ao sério na fronteira Sira-Rei-Maranhão. No dia 11, na província indonesia, o vírus aumenta no número de 124. Nós precisamos de prevenção da fronteira Sira-Rei-Maranhão. Nós precisamos de prevenção da fronteira Sira-Rei-Maranhão. Nós precisamos de prevenção da fronteira Sira-Rei-Maranhão. Nós precisamos de prevenção da Sira-Rei-Maranhão. 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 Nós precisamos de prevenção da fronteira Sira-Rei-Maranhão. Abertura